A coridez, cloro e avaliação do pH da água podem ser conferidos na hora. Realizamos análise de pH, vai me dizer se a água está ácida, se está básica ou se está neutra. A análise de condutividade é muito importante para a gente do tratamento, que a gente vai saber, a gente monitora hoje, faz a captação de dois mananciais, do Jaguari, do Rio Jaguari e do Ribeirão Pinhal. Então a condutividade vai me dizer se eu estou captando água do Jaguari ou do Pinhal, ela ajuda a gente nesse aspecto. Realizamos também análise de turbidez, que vai me dizer quanto de sujeiro eu tenho na água e também análise de cloro. Todos esses parâmetros a gente tem legislação que fala o valor máximo permitido e é importante para a gente saber qual é a qualidade da água que está sendo distribuída na cidade. Este trabalho realizado no laboratório móvel da concessionária é voltado para analisar a qualidade da água tratada e distribuída na cidade e para esclarecer as dúvidas dos munícipes de perto. O laboratório móvel é responsável também por controlar e manter a qualidade da água nas redes. Atualmente, são 114 pontos fixos de monitoramento, sendo que são visitados 10 deles diariamente. Primeiramente, a gente tem um histórico, a gente analisa vários pontos da cidade, o ano todo, todos os dias, então a gente já tem um histórico. E é importante a gente saber também que a população está garantida na questão de qualidade. Até o ano passado, o pessoal tinha uma cor da redistribuição e da saída do tratamento de zero, um valor de zero. A legislação, que é o que rege o nosso serviço hoje, ela fala que pode ser de zero a 15. Então, a gente está tendo uma cor de 10, de 11, e a população já está visualizando essa cor. Porém, está dentro da legislação, né? Então, pode tomar essa água tranquilamente, usar na alimentação, no banho. Esta comerciante afirmou que toma água da torneira todos os dias. E com a presença do laboratório próximo ao estabelecimento onde trabalha, decidiu ver como é feita a análise da água. Foi a primeira vez que Lucinéia acompanhou os procedimentos. Todo dia a gente está tomando, né? Pelo menos um copo de água por dia. Ultimamente, a gente fica até meio com medo, né? Por causa da falta de água, tudo. Mas agora, fico mais tranquila. A profissional explicou ainda alguns procedimentos que devem ser realizados pela população antes de solicitar a presença do laboratório móvel, que pode ser acionado pelo 0800 771 0001. O atendimento é gratuito. Primeiramente, seria importante o cliente avaliar o cavalete, né? Porque a gente garante a qualidade da água até o cavalete do cliente. Então, avaliar o cavalete, a água que está entrando na residência. Também olhar a caixa d'água, né? Porque pode ser uma água que está entrando na residência boa e dentro da residência tem a questão da caixa d'água, tem que estar tampada, né? Tem que estar limpa regularmente. A cada seis meses a gente sempre pede para o cliente, né? Ligando para a gente, a gente vai até o local, o possível de imediato, né? E a gente garante para ele que a água que está chegando no cavalete dele é igual a água que está saindo lá do tratamento.